Última segunda-feira foi feriado e a escola não foi aberta. Ninguém sabe exatamente quando que o furto aconteceu. Nesta terça-feira os professores chegaram para dar aula quando encontraram essa cadeira aqui próximo ao muro, onde supostamente teria sido esse lugar que os bandidos fugiram. Não se sabe quantas pessoas estavam envolvidas, mas pela quantidade de coisas levadas, a hipótese é que uma pessoa apenas não teria agido aqui dentro do CEMEI Evangelina na Chacra Recreio São Joaquim, aqui em Goiânia. Esses suspeitos entraram aqui na escola tranquilamente, sem ninguém perceber. Eles arrombaram esse portão, entraram na sala de informática e levaram 13 monitores. A escola está funcionando, mesmo sem os aparelhos, pois, segundo a diretora, aqui era o local onde essas crianças, entre 3 e 5 anos, mais gostavam de ficar. É aqui que elas têm acesso pela internet. Muitas delas não têm sinal de Wi-Fi em casa. A nossa equipe de reportagem chegou aqui no CEMEI, falou com os pais, com os professores, e, ao vivo, com o apresentador Oloares Ferreira, dentro do Balanço Geral, nós levantamos, então, uma campanha para as pessoas ligarem, doando monitores. Eu fui a telefonista e tive a oportunidade de fazer um pouquinho por essas crianças. CEMEI Evangelina, Jaqueline Mendonça. Opa, mais uma doação. Qual que é o seu nome? Obrigada. Gente, e durante o tempo que a gente esteve aqui, foram oito ligações. Muitos pais estão aqui, como o Cleiton, né, trabalhando de forma voluntária, para ver não só a salinha de informática funcionando outra vez, mas como toda a escola, funcionando como sempre, né, levando educação e ensinamentos aí para toda essa criançada. Como é que vocês foram informados do que aconteceu aí? Nós ficamos informados, é hoje de manhã. Para vir trazer as crianças? Sim. E aí, como é que foi a reação? Ai, foi difícil, né, foi ruim. Dá medo deixar a criança? Dá medo. O que mais pega para ter acontecido isso é a falta de segurança. Se a gente tivesse policiamento aqui, uma rota mais extensiva, porque a gente quase não vê polícia aqui, não tem segurança. E proteger a escola, porque é o futuro dos nossos filhos. E aí, como é que vocês tivessem,